Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal vamos aí de Conveyor Chaos Crosswire Capítulo 11, segunda versão aí do capítulo 11, temos a primeira e a segunda né E vamos aí mostrando pra vocês aí como pegar todas as moeditas Uma primeira, vocês podem ver ali já Ela está bem ali na Está bem no começo ali dentro da jaula A gente só tem que romper a jaula pra gente poder pegar a moeda Beleza Só romper a jaula pra pegar a moeda É fácil ainda a gente morrer aqui rapaz Meio distraidão ali E agora a gente, onde a gente pega a outra moeda né Tá então, segunda moeda E agora aqui, mais uma parte meio chatinha de passar Perdemos a Laylee Perdemos a Laylee Ui Uh rapaz Ui Quanto desespero Achamos a Laylee E se eu não me engano é aqui que está a terceira moeda Beleza Beleza Terceira Voltamos que deu ruim Caramba velho do céu Estamos patinando aqui, já faz alguns tempinhos já aqui Beleza Agora vai Aquela porta ali é da primeira versão né Pra pegar uma Uma moedita Vamos lá Já conseguimos ver a outra moeda Eu acho que é agora que a gente vai passar Não Agora Não Opa, volta, volta, volta Que deu ruim Bora E Beleza E aí garoto velho E conseguimos pegar aí Voltamos Esperamos agora a carona Bora Então nesse caos falta uma Ai, ai, ai Não acredito que eu fiz isso, cara Você está de brincadeira Você está de brincadeira comigo Se fosse para fazer Não faria Vamos lá Bugou a esteira Bugou a esteira Aproveitar enquanto bugou a esteira aí Para a gente Rapaz Que apura Rapaz Baixa Aê Não quero vocês Não quero vocês Não quero Não quero Não quero, não quero, não quero Não adianta insistir Não adianta insistir E aqui o bicho pega Ah, ai, ai, falei Falei que o bicho pega Falei que o bicho pega Falei que o bicho pega De carona O de carona Não vou voltar ali Porque a moeda não está ali Ela está em cima Beleza Está aqui para trás Cinco moeditas E é isso aí, galera Até mais Até o próximo vídeo